Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer um dos instrumentos mais sensacionais que o rover Perseverance está levando para explorar a cratera gezeira em Marte, o RINFAX, que é nada mais, nada menos que um GPR. Já ouviu falar no que é um GPR? Então, vou te explicar direitinho o que é um GPR, como ele funciona, e o que ele pretende encontrar em Marte a bordo do Perseverance. Vamos entender tudo isso, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês, spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E vamos falar um pouquinho mais do rover Perseverance da NASA. Está todo mundo aí na expectativa para a chegada do rover em 18 de fevereiro de 2021. Está tudo bem com ele. Eu já postei aí nas minhas redes sociais, por onde que você pode acompanhar a trajetória dele toda para Marte. Tem aí os sites do NASA Ice to Solar System, onde você acompanha essas sondas viajando aí pelo sistema solar. Está tudo bem com ele e 18 de fevereiro ele deve pousar na cratera G0 em Marte, um dos locais aí mais esperados, uma das missões mais esperadas de todos os tempos. Além de todo o caráter astrobiológico, se é que a gente pode dizer assim, que o rover está indo lá para encontrar sinais de vidas antigas em Marte. Vamos ver se ele encontra. Então, além desse caráter astrobiológico, o rover também vai fazer um estudo geológico muito grande. Ou, na verdade, é até melhor dizer, vai fazer um estudo geofísico. E aqui eu vou fazer um parênteses para explicar para o pessoal. O pessoal muitas vezes me pergunta, né, qual que é a diferença entre a geologia e a geofísica, né? Eu, para quem não sabe, sou geofísico de formação, mas meu doutorado, por exemplo, é na área de geologia. Então, é o seguinte, o geólogo normalmente estuda as rochas que estão aflorando na superfície da Terra ou de qualquer lugar, ou de qualquer planeta um dia, quem sabe, ou até mesmo da Lua, né? Lembrando que o único cientista a viajar para um outro lugar do Sistema Solar foi um geólogo, o Schmidt, lá na missão Apolo 17. Ele foi o único cientista até hoje, o único geólogo a ter feito um estudo de geologia fora do planeta Terra. Então, você, o geólogo, vai lá, pega aquelas rochas que estão aflorando e, a partir dali, faz vários estudos sobre o planeta, sobre aquela região. Esse é o trabalho, basicamente, do geólogo, tá? Se bem que hoje mudou bastante, daqui a pouco eu falo disso. O geofísico, pelo contrário, ele faz o quê? Ele usa métodos físicos para poder entender, principalmente, o interior do planeta Terra ou o interior de qualquer planeta, da Lua, de qualquer lugar, ou até mesmo de Marte, né? Tá lá a missão em site registrando sismos marcianos. Pra quê? Pra que a gente possa entender a estrutura interna do planeta. Então, o geofísico vai lá com um determinado equipamento que mede uma determinada propriedade e adquire aquele dado, processa aquele dado, interpreta e, com aquilo, ele começa a contar uma história, para mostrar as camadas que estão na subsuperfície e, a partir daí, a gente consegue fazer bastante coisa. E um dos equipamentos para fazer isso, um dos mais interessantes que tem, é o GPR chamado Ground Penetrating Radar. Como o nome mesmo já diz, é um radar de penetração do solo e eu falo com muita propriedade sobre o GPR porque eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a usar GPR ali nos meados dos anos 90, quando o GPR chegou ali na USP, eu fui uma das primeiras pessoas a usar e eu abri a caixa quando ele chegou. E é muito legal. O GPR é o seguinte, você vem com o equipamento, bombardeia o solo com ondas eletromagnéticas e você puxa antenas. Antenas ali em determinadas frequências de acordo com o equipamento que está gerando. E essas ondas, elas penetram na subsuperfície, refletem e refratam nas camadas ali da subsuperfície e retornam batendo nessa antena. E com essa antena, então, a gente monta o que a gente chama de radar grama. E com isso é possível fazer muita coisa. Olha só, só eu, já fiz trabalho na margem do Rio Pinheiro e do Rio Tietê para encontrar tubulação. Fizemos trabalho lá, a gente tinha uma empresa júnior dentro da geofísica, a gente fez trabalho no Carandiru para encontrar o túnel que os presos cavavam ali. Tem muita aplicação na arqueologia. Hoje o pessoal encontra aí cidades inteiras enterradas graças ao GPR. É uma ferramenta sensacional. Até hoje, para outro lugar, para outro planeta, como Marte, por exemplo, o GPR só foi levado a bordo de sondas. Por exemplo, a Mars Express, aquela sonda que descobriu há pouco tempo vários lagos submersos, vários lagos ali no subterrâneo de Marte, ela usa o GPR. O GPR que é capaz de fazer isso. Por quê? Porque o GPR responde muito bem a essa presença de água, por exemplo, a presença de determinados minerais, camadas com determinadas propriedades. Isso, o GPR, ele tem uma função muito boa. e você consegue, então, entender direitinho como que está. Porém, no solo marciano, nunca foi levado um GPR. E a Perseverance está levando o primeiro GPR para o solo marciano, o chamado Ring Facts. Isso mesmo. Ele vai levar um GPR, vai transportar esse GPR, e com ele nós vamos tentar entender o que está acontecendo, ou, melhor dizendo, o que aconteceu ali na cratera GZERO. A cratera GZERO é uma cratera que tem os seus 45 quilômetros de diâmetro. Acredito que ela foi formada com um grande impacto de um bólido na superfície marciana. Criou aquela cratera. Rios que circulavam ali em Marte há 3, 3.5 bilhões de anos atrás. Preencheram essa cratera, ela virou um grande lago, e a entrada desses rios na cratera formaram o que a gente chama de delta do rio. Então, é muito bonito quando a gente vê a imagem da cratera GZERO. Vocês já viram ela aqui no meu canal centenas de vezes, né? Você vê aquele delta. E aquele delta é muito legal, porque é ali que você tem a deposição. E, se no passado, Marte realmente teve as condições para a vida, que é o que todo mundo acha que teve, essa vida pode ter sido transportada por esses rios e depositada nesse delta. Hoje, virou rocha, mas se a gente estudar essa rocha, nós vamos saber se a vida existiu ali ou não. E é esse que é o objetivo do rover Perseverance. O RINFAX, o equipamento do Perseverance, ele vai penetrar cerca de 10 metros de profundidade no solo marciano. Vai conseguir ali desenhar, né? Vai conseguir fazer ali todas as imagens das camadas que estão ali no subsolo. Com isso, os pesquisadores vão poder criar até um modelo tridimensional daquela região. E o principal, vão poder estudar como que esse delta realmente se formou. E estudando como esse delta se formou, eles vão poder, então, entender boa parte da história geológica do planeta Marte. E, por que não, encontrar ali vestígios, indicativos, pistas de algum tipo de vida que pode ter existido ali. Então, o RINFAX é realmente uma ferramenta sensacional. Eu falei que eu ia falar, né, que hoje não é bem assim, porque lá no começo, né, quando eu estava falando de geólogo e geofísico, porque hoje o geólogo também usa muitos equipamentos para fazer isso. Eu peguei ali a definição, vamos dizer, mais crua da profissão, tá? Para vocês. Então, é isso aí. O RINFAX está indo para lá. Nós vamos estudar. Vai ter muita coisa interessante, né? O Perseverance está levando, pela primeira vez, um helicóptero para Marte. Pela primeira vez, um GPR para Marte. É uma missão que é cheia de first things, igual dizem os americanos, né? Cheia de primeiras coisas aí que ele vai fazer. E vamos esperar, porque o RINFAX vai conseguir fazer um raio-x da subsuperfície marciana, o que vai ser sensacional. Lembrando que o RINFAX vai trabalhar mais ou menos da mesma maneira que um GPR funciona aqui na Terra. Então, o GPR, normalmente, você puxa ele. Hoje, o pessoal já tem aí uns carrinhos, bem, bem, tudo bem, automatizado. Você puxa ele até por trenó. O pessoal que faz levantamento de GPR na Antártica, por exemplo, puxa ele de trenó. Então, você tem que puxar sempre numa velocidade constante. Quando eu usava, a gente puxava ele mesmo. Ele era tipo dois skis, assim, que vinham atrás da gente. E a gente ia a cada tantos metros bombardeando o solo com a onda e fazendo essa leitura para depois poder montar. A velocidade tem que ser mais ou menos constante para que se faça isso. Então, só que hoje, os GPRs modernos, você consegue fazer medida até com ele parado. Então, o Perseverance vai fazer tanto medidas paradas como medidas quando ele estiver andando. e isso é muito legal, porque enquanto boa parte dos equipamentos que estão lá em Marte, o Curiosity, por exemplo, ele precisa parar para poder analisar aquilo que ele está olhando. Com o GPR, não. Enquanto o rover está caminhando, né, andando ali na superfície, ele vai poder fazer essa medida. E muita gente fala que o Curiosity, por exemplo, é um geólogo, né, em Marte. Por quê? Ele não tem equipamento para penetrar no subsolo. O máximo que ele penetra é ali poucos centímetros quando ele faz, quando ele perfura o solo marciano. Então, ele é como se fosse um geólogo em Marte. O Perseverance, ele é mais um geofísico e astrobiólogo. Ele está levando equipamentos para essas duas áreas aí da ciência. Vamos ver tudo o que vai acontecer. Todo mundo muito ansioso, esperando aí os resultados. A partir de 18 de fevereiro de 2021, você vai acompanhar tudo aqui no Space Today TV. Combinado? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Passem lá na space-todaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês. Space Today Store.com, link na descrição. Falo do curso de astronomia, e tem o curso de Marte também, que eu falo, explico tudo isso lá em detalhe. E no curso de astronomia tem uma aula gigantesca sobre o planeta Marte. Então, passe aí também, venha ser meu aluno no Big Bang, astronomia para leigos e apressados. Estou esperando todos vocês lá também. E falo das maneiras de você ajudar o Space Today. Tem um botãozinho aqui no YouTube de seja membro, patreon.com.br space-today, apoia.se, barra space-today, pelo PicPay. Se tornou membro, manda um e-mail para space-today, site, arroba, gmail.com, e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Space Today. Dado todos os recados, sei todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Mas não acabou. Vamos ver quem vai ficar aqui até o final do vídeo. É o seguinte, pessoal, no dia 14 de outubro, semana que vem, durante a madrugada, nós vamos ter um lançamento de dois cosmonautas e uma astronauta para a Estação Espacial Internacional. Eles vão fazer uma viagem curta. A viagem vai durar apenas três horas. Eles vão ser lançados às 2h45 da manhã, 5h50 da manhã, eles chegam na ISS. E é o seguinte, eu estou a fim de fazer uma live durante todo esse período para a gente acompanhar toda a viagem dele. Vamos fazer aí um madrugadão da astronomia, um intensivão astronômico. Então, deixa aí a hashtag para quem chegou até aqui ao final. Eu quero ver quantos que vão ter. Se tiver mil comentários, eu quero mil comentários com a hashtag intensivão ou corujão astronômico. Pronto. Corujão astronômico é a hashtag quarta-feira, dia 14, das 2h da manhã até as 6h da manhã. Vou fazer essa live, mas vamos conversar bastante coisa, vamos fazer bastante coisa aqui. Então, deixa aí. Se chegar a mil, eu conto com todos vocês. Quero ver quem ficou até o final do vídeo. Combinado? Um grande abraço. Fui. 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 Fui.